Olá rapaziada, sejam todos bem vindos, aqui está o truque, a nossa Iveco, tem a primeira parte aí já da viagem, que hoje é a viagem final, levando a areia ao destino, eu e o Luke, como vai maninho? Vou bem Goldie, espero que todos estejam bem também, venha fazer parte aqui com a nossa viagem, os caminhoneiros virtuais. Vamos lá Luke, agora eu vou dirigir, vamos levar a Iveco, até o destino. Aí está a nossa Iveco, cachorro de bola, cachorro de bola, Deus, não vai assistir a aula. Vamos lá. Vamos lá. É a viagem, a gente tem que chegar lá agora, é Luke. Com certeza, Goldie. Então vamos lá rapaziada, está passando aqui o movimento, o tráfego e vamos se mandar mais um caminhãozinho, mais um carro, mais outro, e já partamos em frente, vamos lá. Então vamos lá. Dando aquela chegada agora ali, vamos no que vai chegar, pra descarregar e aí tá, ó, tá linda, essa ideia de conjunto, combinando com a mesma cor, né, da Gabine. A única coisa, assim, que sentimos falta, né, foi o, pelo menos, não encontramos o, né, a lona, né, pra cobrir a caçamba, né, mas tá valendo, né, talvez a gente viu errado, né, Lúcio? É, talvez, a gente viu errado, talvez, né, mas tá valendo, né, a caçamba é bonita, né, bem ferrujadona, bem show de bola, esse é essa caçamba God, e ela tem, gratuita, né, junto com o mapa, rotas, né, rotas do Brasil. Isso mesmo, Lúcio, agora a gente vai chegar aqui, lá naquela parte, uns caenhos, vai ter que descarregar a areia. Provavelmente, agora, é meio-dia, é meio-dia, e vamos tacar, né, vai chegar lá, a tempo antes da noite, né, porque há muito chão pela frente, há muito, não muita, rapaziada, mas temos que tacar em frente. Verdade, God, não nos caímos a ser concorridos. Essa Iveca aqui, Lúcio, olha que linda, novamente, ao lado de fora, essa Iveca aqui é muito potente, motor, 570 cavalos, tá brincando, Lúcio? Brincadeira, né, que aqui eu digo, God, é baixar certo e chamar, como diz o caminhoneiro, né? A gente anda dentro da lei, Lúcio, eu já te ensinei, eu já te ensinei. Ah, sim, God, com certeza. Muito toque essa Iveca aqui, show de bola, a gente agora vai vir com outros truques, caminhões novos aí, tem muita coisa boa aí, por vir aqui no canal, aqui não para, estamos completando a viagem, estamos com dois, né, é um truque da Iveca, que a gente já tem na nossa transportadora, e um Mercedes Actros, que também, por sinal, vai vir no canal, né? Agora, a gente está entre a AMD da Mercedes, que é uma antideira, ou o Mercedes Actros, né? Agora, a gente está naquela dúvida de qual botar, né, mas, a gente vai ver daí, né, e todos vão ir do mesmo tipo, né, do mesmo jeito. Para quem chegou aqui de prima, está vindo aqui na Azeada, a gente está fazendo a viagem aqui, da primeira... Estou fazendo aqui a viagem, rapaziada, da primeira parte, tá? Para quem chegou aqui, aqui de prima, né, está vendo, a gente está fazendo a viagem, tá? A viagem da primeira parte, você pode encontrar na playlist, está bem em cima, da primeira parte, essa é a segunda, e a segunda parte, e a entrega, né, a entrega da... para levar a areia, né? Verdade, Godi. A gente está levando, Godi. Tudo certo aí, Godi, ó. Bonita essa imagem, Godi. Muito bonito lá de fora. Fica show, né, Luke? Fica muito show. Show de bola. Me pegue uma velocidade, muito, muito forte. Impressionante, anda muito. É. Verdade, Godi, verdade. Velocidade muito grande. A gente vai chegar a tempo ainda, tranquilo. A gente vai chegar de boa lá, aonde tem que chegar. Vamos. Fazer bem legal, né, Luke? Vamos, Godi, vamos sim. Fazer bem legal, pela chegada, né, Godi? Marota lá, né? Todo lindo, Luke. Todo lindo. Todo lindo. Veveval. Vai lá. Tá. Tento. Vez. Vez. Vamos lá. Que reta, lindo. Reta distante, hein? É uma reta. Essa reta aqui, né? Pega uma boa velocidade, hein? Verdade. Rodovia aqui pega uma boa velocidade. Olha o look, já de fora. Que lindo, hein, Gose? Isso aí é um sonho, né? A gente ainda quer trazer mais uma reta ainda, provavelmente, aí pro canal. Gente, tá vendo? Olha o look, ó. Tu viu, Luke? Quando vira o volante, ela quase que tomba da gabina, hein? Pra te ver o peso. Que tá lá atrás? Viu, cara, Gose? Acabei de notar aqui. É, Gose, eu tenho uma injeca aí, mas pra quem também quer trazer uma outra injeca. E também é show de bola, sabe? Ah, vamos fazer símbolos. Estamos agora aqui na Rendondeza de São Paulo, fazendo a viagem. Vai tá marcado tudo aí, ó. Vila. Vila Nova Registro. Descoberta. Gente, estamos aqui na Rendondeza, aqui. Tá? No mapa. Um dos top, mapa top, né? Do ETS-12. O primeiro, né? E pra nós, sim, um dos melhores mapas, né? O Eldorado Pro. Tá, pessoal? A gente tá jogando nesse mapa. Estamos chegando lá. Vamos ver agora. Tá chegando perto. Vamos dando continuidade. Luke, que a viagem requer mais uns KM's. Temos essa injeca aqui é um grande, é um grande model, né? É, realmente foi uma das injecas mais lindas que eu já vi, sabe? A gente quer trazer ainda também um modo pago, né? A gente tá vendo qual caminhão a gente vai pegar. Pra trazer eu e o Luke aqui. Pra vocês verem, me conhecerem. É a nossa apresentação que a gente vai fazer daí do nosso truque, né? O caminhão, a carreta. Verdade, God. Vai ser show de bola. E aí Vamos lá. Olha a velocidade e luz que pega essa Iveca. Essa Iveca tem muita pressão. Carreta, cruz pra ter pressão essa Iveca aqui. Motor, 570 cavalos, rapaziada. Tem essa Iveca aqui. É um motor mais potente. A outra Iveca que o Luke está falando. Ela tem um motor ainda mais potente que esse. A gente vai trazer aqui no canal. Pra vocês conhecerem também é um mod grátis. Vai agradar muita gente que não conhece. Tem algumas pessoas que não conhecem. Alguns modos aqui que a gente posta aqui no canal. Vai ser fantástico. E queremos agradecer a vocês que estão aqui acompanhando a gente nessa viagem. Nossos amigos. A todos vocês aquele salve, né? Aqui do Nuno e do Luke, meu maninho. E com muita alegria a gente está aqui sempre levando as games aqui pra vocês. A gente deve ter já gravado umas 30, acho que é 30, né? 37, umas 30 e poucas games já do Euro Truck Simulator 2, né? Do ETS 2. Já é uma boa marca, né? Que a gente começou foi no final do outro ano, né? Agora estamos dando continuidade, né? Já temos, né? Que nenhum outro falou pra vocês já no canal, já com truques, né? Agora a gente voltou aqui simulando um Corrida PC aqui, né? Pra todos vocês que curtem, né? Uma boa simulação, né? Andando dentro da lei. Esse canal é perfeito pra você. Verdade, Luke. Aqui a gente tem que respeitar o trance. Eu amo o tempo da lei. Gosto de fazer as coisas tudo certinho. Hoje a mente é virtual, a gente tem que respeitar. A gente tem que ser o sal no mundo. Ser a diferença. Sempre mostrar as coisas boas, né? Pra todas as pessoas que estão assistindo. Independente da idade. Né, Luke? Verdade. Verdade, por favor. Gostei. Gostei. Falou, Felipe? Olha o caminhão antigo, Luke, ali que estamos passando. Das antigas, é um Ford, né? Ou uma B-60, né? Não sei, não deu pra ver direito. Antigueira, né? Show de bola aqui na França. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu e o Luke aqui. Vamos trazer muita coisa boa para vocês, isso é só o começo, valeu, forte abraço, então são os caminhões da nossa frota por enquanto, a Iveco e a Mercedes Actros, até o momento tá, a gente vai começar com mais novidades aqui no canal para vocês, valeu, forte abraço. Forte abraço, rapaziada, é nóis. Obrigado.